Olá galera, eu tô vendo os jogos que vão mostrar as 4 coisas mais boas do jogo É tipo, é tipo, meio legal, tipo, magníficas São, tipo, portas, tipo, assim, ó, você tá lá jogando o jogo de boa e aparece uma mensagem Tipo, aqui, que não pode falar aqui E se você entender um pouco em inglês, né Essa porta aqui, ó, tem uma Sinistrite Você só pode abrir a porta se você tiver como se Tia Sete Estrela com Starcoin Mas, mas você pode cair aqui Só que você pode ver um pouquinho do Mario Você também pode pegar essa Spring aqui Esse aqui, ó, você se transforma em Luigi Isso também você pode voltar a Mario É tipo, você precisa de 32 Coinstar É isso daqui É muito bom O Luigi, as habilidades dele são diferentes Que do Mario Ó, esse é muito bom Esse é quando você coleta 48 48 desse Coinstar Que você está vendo do lado do Sinistrite que eu tenho E esse é o mais, mais bom do jogo Ele é mais, mais legal E consegue adivinhar o que tem dentro dessa porta? Exatamente Exatamente O que você Se você dizer Mocião É que Você acertou Isso 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 é a coisa mais boa do jogo Você ganhou uma Umas 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 Bastante vidas Vidas É uma Uma coisa tão boa Que 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 todo mundo vai querer Vai querer Vai querer essa coisa Pegando essas vidas E Pegando essas vidas Tô 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 Se você tiver com Um Parabéns Que você omitou todas as Star Coins Em Super Mario Star 3 Então Sua Sua Recompensa É a entrega Para o Moci Moci Sala Sinceramente Who No Cara Essa sala É muito boa Muito boa Gal Todo mundo vai querer Entrar nela Só que você vai precisar De todas as Todas as Coin Stars Todas as suas Que eu tenho Tem que ter Todas aqui Do Star Map Aqui Nesse Star Map Tem que ter Todas Todas Para você Para você Que não sabe Esse lugar Esse lugar Esse lugar Para quem não sabe Onde está A Ultima Coin Star É Simplesmente É Simplesmente Aqui Fora do Castelo Que ninguém percebe É Tipo Aqui É Aqui É Aqui Onde tem Esse Canhão Aqui Aí Você Se Se Zona Aqui Vai Pra cima Do Castelo Aí Você Sobe Aqui E Você Chegou Um monte de vidas E Um Cap E Chegou Até chegar Nesse lugar Aqui Que parece Ter uma Cachoeira Parece ser uma Cachoeira É Pra vocês Verem Aqui É Tipo Uma Cachoeira Tem um nível Do Aqui Acima Do Que É Este lugar Aqui É Uma Parte Difícil É Muito Difícil Mesmo Você Vai ter Que Passar Tudo Com calma Que Se Não Que Senão Você Já É Eu Também Tenho Que Quando Que Quando Você Pega Um Invisibilidade Pra Pegar Um Invisibilidade Então É Esses Jogos Do Laranja E Não Nessas Grades Porque Senão Você Pode Morrer E Perdonar A vida É Então É Isso Aí Essas Foram As Quatro Coisas As Quatro Coisas Mais Mais Magnificas Do Super Mario 63 Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Por Favor Deixa Um Like E Também Se Inscreva No Canal Caso Não Tem escrito E Falou Flow No No No